1, 2, 3 Outro, outro, outro 1, 2, 3 Vai, mais uma tentativa Olha o cu dentro 3, 2, 3 é que vai 1, 2, 3 Bora, bora, rápido Ai, meu Deus 1, 2, 3 Então, faz lá de novo Puxa-te para cima 2, 3 Olha, eu consegui 1, 2, 3 2, 3 Foda-se Então, sai do Thiago Caguem nisso Bora, venham lá para o seu instrumento outra vez Olha lá, dizem-me a fazer lino já Não dá pra ver Não dá pra ver Tiraste uma corda Vira mais para a livre Vira mais para a livre Faz-te conta 1, 2, 3 Foda-te conta, dizem-me 3 Foda-se Foda-se Aí, até que ele Foda-se Pula-se Foda-se Olha, bota-se rápido Onde você é fogo vai andar mais rápido 1 Tem que aumentar o nível 2 3 3 Isso não está bem Foda-se Foda-se Mas é o meu Não é isso, não é isto Então Vou dar outra vez Vai, quando você é fogo arranca